e vamos sua parte 3 agora parte 3 o projeto da óculos agora vai ficar assim esse certificado galera vocês vão ter que fazer uma vaquinha como eu te falei para a gente poder fazer uma ajuda a gente precisa a alugar o estúdio fazer a correria dos nossos produtores né muitas vezes mesmo a gente tem um exemplo a gente quer gravar com o russo vasconcelos lá no rio de janeiro tem que fazer ele vir para cá também para são paulo ou a gente ir para minas lá para fazer uma gravação na calívia com o pessoal vai ter curso de cinema outras coisas alguém né lá na baía que tem a tamires quem fazer a produção ela tá louca para fazer já fez as correrias que tinha para fazer na prefeitura não teve apoio né para secretaria de cultura esses irmãos e russas cai louca marcia com o pessoal que tá lutando lá não teve parceria também com coisa tem que enxergar na raça com o peito aberto e tem como fazer os projetos os filmes lá a gente chegando no local o negócio acontece porque tem alguém representando a cidade de vocês visitados como é que a gente vai para lá se a gente se juntar como as passagens são muito caras o transporte para levar o equipamento então como a gente não tem patrocinador e nem apoio do governo ensine a lei reunir a gente tem que se juntar naquilo que pode então nós faz uma vaquinha junta e aquilo que tem um caixa nós tem um caixa reserva até eu vou colaborar todo mundo e aí a gente tem tanto como saber que todo mundo tá colaborando que vai ter o retorno isso aí viu gente eu vi a pix tem lá o nome de vocês vai ser printado e guardado e vocês têm guardar e a oxe também guarda vai ser guardado no arquivo da oxe tá esse pico vai ser guardado no arquivo da oxe quem foi o representante que fez o apoio financeira demais por que é importante porque quando a gente voltar com a arrecadação quando a gente tirar giro o produto tá pronto nós vamos lá para russas gravamos elo elo o projeto da elo um filme de humor tal fizemos um filme porque a gente somos o produtor profissional a gente consegue fazer o produto ela não consegue fazer sozinha um exemplo né não precisa de apoio de produção nossa eu michel augusto alguém vamos com uma equipe lá por exemplo gravamos e fazer um redondinho para um filme mesmo né lá na bahia patamires é mesmo pode vir mas a gente vai lá ela arranja lugar tem lugares bonito maravilhoso lá no nordeste a gente grava esse material vai ter conteúdo bom dá para vender para conseguir patrocinador alguma coisa acontece entrou a renda financeira a pessoa que fez parte da vaquinha de um tal dinheiro vai ser retribuído tá o nome da pessoa essa depois o tal pics foi apoiadora da oxa deu 10 reais interessa ela vai recompensar recompensada porque faz parte como membro da oxa então acho que quer dizer união em primeiro lugar só tem a gente só pode depender da gente mesmo gente de mais ninguém até os membros novos que chegarem também a gente não tá contando com rede globo sbt né que mas vocês estão vendo aqui mas eu faço trabalho lá mas a gente tá contando com esses pessoal não tá contando com a cínica lei de reunir nada do governo nada é nós mesmo então acho que nós seriam e a gente é um produto a gente vende quem quiser participar tem que pagar como cliente eles vão ver que vocês estão pagando então se esse cliente vem fazer um filme paga um valor da produção para gente fazer um filme para essa pessoa né até projeto mais alto para netflix que a gente vai mexer com netflix agora esse retorno financeiro vai ser para vocês que são membros que estão anotado em arquivo quem foi que fez a gente fez essa arrecadação para ajudar quem foi os ajudantes quem foi os colaboradores com óculos né são fiéis ali ó fiéis ali membros fiéis pronto aí vocês vão ter a gente vai poder fazer festinha de inauguração de lançamento de algum filme comemoração festa de comemoração se são visitado para mim a gente vai fazer aquela premiação daquelas placas bonita igual aqui sim igual aquelas placas igual da do youtube no primeiro todo mundo bomba lá no canal milhão dois milhão aí vai ter aquela placa lá bonitinha representando vocês como produtores de uma festa de melhor de tapete vermelho vocês como é que a gente vai fazer tudo isso então tipo assim a gente precisa comemorar ninguém se conhece pessoalmente possa se conhecer nessa festa juntar um dinheiro contrata um belo de um buffet que tem aqui em são paulo de ponto e a gente faz esse tipo de coisa o lançamento de um filme vem lá tal faz aquela festa tapete vermelho coletivo de imprensa com os diretores o pôster bem grandão igual a netflix faz igual eles faz lá nos estados unidos a ideia é essa tanto para o cliente tanto para nós aqui dentro e fazer o nosso trabalho particular tanta gente tem personagem aqui tem produção independente tudo mais a gente tem que dar um jeito gente um pouquinho que entrar já ajuda entendeu então essa parte 3 que encerramos aqui desse pedaço aí Vamos lá.